Este projeto, depois da chuva, já estava desenhado há muitos anos. Eu tinha o tema, falava sobre as migrações, sobre os refugiados, sobre a questão das guerras. Aliás, ele veio muito sobre a questão da guerra da Síria, Afeganistão. Idealizei algumas cenas e, à medida que fui mexendo nas coisas que tínhamos na oficina, também foram surgindo outras ideias para o projeto. Neste caso do espetáculo, estamos a falar de países que estão sempre em guerra. Então, aqui, este olhar para cima não é uma coisa boa. Ou seja, o olhar para cima é porque as pessoas têm que estar sempre muito atentas, porque o perigo está em qualquer lugar. E tem a ver um bocado com os aviões que sobrevoam os países e com o perigo constante que estas populações e estas pessoas enfrentam desde o seu nascimento. Então, este olhar mais atento tem a ver com a sobrevivência. Vamos a falar de uma família que se desloca por causa da guerra, mas que enfrenta muitas fronteiras e enfrenta o desconhecido e o perigo. Claro que é, como estamos a falar, um projeto para crianças também, para maiores de seis anos. Ou seja, ele é abordado de uma forma simbólica e também poética, mas aborda um tema que não é de todo poético. Agora, o que eu tento passar aqui no espetáculo é também uma certa esperança. A minha formação é de atriz, não é? E então, a primeira coisa é colocar-nos num segundo plano, não é? Porque o mais importante aqui é a marioneta, não é? É ela ganhar vida. É para ela ganhar vida e eu tenho que, em certos momentos, me anular enquanto atriz e ser só manipuladora. No caso do espetáculo, há uma contracena entre o ator e a marioneta. Para além disso, é preciso também... Pronto, tem toda a questão da técnica, não é? É preciso dominar várias técnicas distintas para manipular marionetas distintas. E claro que a técnica ajuda também muito ao processo de dar vida à marioneta. Mas, acima de tudo, eu, quando manipulo uma marioneta, acredito que ela tem vida. E, como tal, eu acho que isso também ajuda a que o público olhe para aquela marioneta e acredito também na vida da marioneta. E assim e depois, se mudanç mixed ou a marioneta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL